Então gente, partiu! Vamos lá né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Acordando aqui vamos tentar bugar essa Gwen Essa Gwen né, vamos tentar bugar a Gwen Nossa velho, não consegui Agora vamos tentar no dia 2 Vamos lá Bugamos, bugamos Bugamos a Gwen, bugamos a vovozinha Bugamos a Gwen, bugamos a vovozinha Bugamos a Gwen, olha aí o nosso bug né Só vocês virem aqui do lado Virem aqui, drop e fica se abaixando Aí depois vai começar a pegar o bug, tá bom? Vamos agora ver a ela Não tem nada aqui, nada dica aqui Vamos deixar a Gwen em paz Vamos deixar ela travar lá dentro Deixar que ela é em paz Não gosto de pegar essas coisas Mas vamos lá em paz Vamos lá em paz Vamos lá em paz Vamos lá em paz Vamos subir aqui a escarda Olha o código Nossa, já peguei Nem percebi Foi bastante rápido Vamos colocar a fortinha da Gurina aqui embaixo Pegamos a chave E a gente vai colocar lá dentro Olha, tem uma ali Mas depois eu levo Pegamos A música que tem aqui dentro Uma chique Gente, a gente não precisa fazer isso A gente precisa de Precisa de Tirar aqui Lá no canto Não dá, não dá Cadê? Quase coletando Precisa de um De um só Aê Vamos coletar Tcharam Mas agora vamos pegar lá o O negocinho Desculpa a Granny está interrompendo a senhorita Mas eu vou pegar aqui Sua tigelinha Esse negócio aqui que eu esqueço o nome Vamos agora Vou pegar esse aqui Aê Aê Se você sabe de outro mod Então coloca aí, tá bom, gente? Porque eu sei de outro mod Vocês me explicam aí o mod Me mostra, tá bom? Eu não sei onde está o outro bagulho Vamos dar outra coisinha ali Ai, gente, eu estou parada aqui sem falar nada Olha Não sei falar nada porque eu estou Só prestando atenção no jogo, sabe? Ai eu estou meio que doido Vamos ver o que tem aqui Não tem nada Não tem nada, como sempre Não tem nada Tem essa bagaça aqui, olha Para tirar Vem aqui, vem aqui, vem aqui Tchau 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 Não tem nada Aqui, gente Aí 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 Vamos descer Olha só, gente A gente vai descer agora Pra poder zerar A A Essa Veia Olha aí, ó Tchau, Granny Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever aqui no canal Um super beijo de MatheusTuber Um super beijo de MatheusTuber E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.